Sejam bem-vindos ao canal Encanador Sertãozinho. Fique com o vídeo ou após a vinheta. A seguir aqui no canal Encanador Carlos. Olá pessoal, eu sou o Carlos Encanador, do canal Encanador Sertãozinho, aqui no YouTube. Hoje eu vou estar postando mais um vídeo para vocês, instalando o refil do purificador soft, certo? Eu fiz uma parceria aí com uma loja e a gente vai estar prestando esse serviço para o cliente, tá? É o mesmo sistema do concorrente, tá? A gente controla, a partir da data que a gente instalou o refil, o seu purifiltro da soft aí, a gente controla a data de um ano, aí a gente vai estar ligando para você e agendando para fazer a troca. A vantagem disso, pessoal, é que praticamente está saindo um pouquinho a coisa a mais da metade do preço em relação do concorrente. Certo? A gente não pode ficar citando o nome, né? Do concorrente. Então, eu acredito que hoje deve estar o quê? Do concorrente? Deve estar custando uns 140, 150 reais o refil, certo? Porque o ano passado eu mesmo paguei, não sei se foi 120 ou 130 reais, um ano atrás, tá? Então, nessa época de pandemia, crise, então, com certeza, agora deve estar nessa faixa aí. Eu calculo eu, né? Tá? Se eu não estiver falando nenhuma besteira, deve estar nesse preço aí dos seus 140, 150 reais para fazer a troca do refil. E o nosso, né? Já o refil, já instalado tudo, tá saindo na faixa de 80 reais, tá? Então, já dá para economizar um bom dinheirinho aí, ok, pessoal? Então, antes de mais nada de começar o vídeo, peço a vocês aí que se inscrevam no canal, tá? Aperta aí o botão de inscreva-se, aí vai aparecer o sininho, aperte para todos para ser notificado de novos vídeos. E se você puder dar uma forcinha para a gente, deixa um joinha aí, se você gostou do vídeo. Aí, pessoal, como vocês podem ver, é um purifiltro da Soft. Esse aqui é o modelo Star, tá? O nosso refil serve para qualquer filtro, desde que seja da Soft. Ok, pessoal? Tá? Então, aqui, ó, a gente vai estar abrindo aqui. E aqui está o filtro que a gente tem que retirar, ok? Eu vou dar uma viradinha no filtro aqui agora, para poder mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui no... No tripé, eu vou mostrar para vocês eu tirando ele, ok? Aí eu vou dar uma virada no filtro. Vamos retirar ele aqui agora. Então, tá aí, pessoal. Fiz a retirada do filtro, do refil, tá? Fiz a retirada do filtro, tá? Então, esse aqui é o nosso refil, ok, pessoal? Fiz a retirada do filtro, do refil, do refil, do refil, do refil, do refil, do refil, do refil. Então, agora a gente vem aqui, ó, o registro dele, né? Vamos abrir só um pouquinho, né? Só para ver o jeito que ficou. Aí. E agora vamos tirar a água, né? Começa a sair a água no futuro. Olha a cor da água, do carvão, certo? Aí você, de início, você tira uns dois litros de água, tá? Ou se você tiver uma caneca dessa aqui, ó. Umas duas canecas dessa é o suficiente, tá? Para não sair mais aquela água preta do carvão. Olha aí, pessoal, ó. Tudo certinho, ó. Não tem vazamento nenhum, certo? Não tem vazamento nenhum, certo? Então, tá aí, pessoal. O filtro já fechado aqui, ó. Tá? Com a sua tampa lateral aqui, onde eu troco o refil. Aí, ó, tudo prontinho. Ó. Água geladíssima. Ó. Tá suando até o copo. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês com mais esse vídeo aqui. E se você é de sertãozinho, tá? Não deixa de chamar a gente. Você vai estar economizando. Ok, pessoal? Um grande abraço e fica com Deus. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.